A Superintendência Federal de Agricultura em Rondônia, ligada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, iniciou uma série de visitas a plantas frigoríficas no Estado. A primeira pertence à empresa Minerva, localizada em Rolim de Moura, a 500 quilômetros da capital Porto Velho. O trabalho, acompanhado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Federação das Indústrias de Rondônia, foi um pedido do ministro Blairo Maggi. E nesse momento, nós aqui com a nossa equipe do Ministério, da Inspeção Federal, auditores e nossos colaboradores, estamos aqui junto com a empresa, de portas abertas para esclarecer todas as dúvidas e colocar o conhecimento da sociedade, as nossas ações, o nosso trabalho e a qualificação do produto que é colocado na mesa do consumidor. Rondônia é um dos principais exportadores de carne do país. E apesar de nenhuma planta rondoniense ter sido citada nas investigações da Operação Carne Fraca, o Estado também foi prejudicado. A comitiva acompanhou desde o abate até o processo de embalagem secundária. O objetivo da visita foi apresentar a qualidade da carne produzida e comercializada em Rondônia. De acordo com o secretário da Agricultura, é necessário reestabelecer essa imagem. Nós vamos visitar as 11 indústrias cifadas do Estado, pelo Ministério da Agricultura, e depois nós vamos fazer visita nas indústrias com o CIE estadual também, e até nos abatedores municipais. Então, ele iniciou hoje esse trabalho e a gente vai fazer durante o mês visita, convidando a imprensa, convidando todos os atores parceiros nossos, para que a gente possa mostrar a qualidade dos nossos produtos, da bovinocultura, de corte, no Estado de Rondônia. No ano passado, mais de 2 milhões de cabeças de gado foram abatidos em Rondônia, e todo o processo deve ser minuciosamente acompanhado. A carne produzida aqui neste frigorífico é exportada para cerca de 15 países, e deve obedecer um rigoroso controle de qualidade, que é fiscalizado pelo Sistema de Inspeção Federal. A responsabilidade do seu produto é da empresa. A empresa, através dos seus manuais de autocontrolo, desadequadas às legislações, ela tem que produzir um produto com inocuidade e qualidade. E o Ministério da Agricultura, através de nós, do CIFS, do Serviço de Inspeção Federal, nós avaliamos e verificamos se ela está realmente cumprindo essas exigências. Toda a produção da empresa nós verificamos e fazemos também através de análises microbiológicas para ver se realmente o produto não tem nenhum perigo químico, físico ou microbiológico. A empresa faz as análises dela e nós vamos averiguar através das nossas análises também se elas realmente estão corretas. Além de seguir todos os padrões exigidos dentro do frigorífico, a procedência do animal e a sua sanidade também são fundamentais. A gente preza muito o acabamento desse animal para chegar a uma carne apresentável e sadia ao frigorífico e a questão também do meio ambiente, né? Que hoje não era cobrado, isso está sendo cobrado da gente já há alguns anos e a gente vem se adequando com carne, licenciamento ambiental, georreferenciamento. Hoje, se a gente tiver um problema ambiental, a gente nem consegue abater nas grandes plantas, né? Então, assim, o cuidado é muito grande da porteira para dentro. É uma exigência e o produtor está se adequando cada ano mais a fazer isso acontecer. A economia no Estado tem como uma das principais atividades a pecuária de corte. Atualmente, o setor emprega diretamente mais de 15 mil pessoas. E eu falo a palavra com muita seriedade, né? E dizer que a nossa carne, a carne de Rondônia, é uma carne forte. Uma carne que pode ser consumida com todas as garantias da qualidade, né? Que os órgãos reguladores, desde o produtor, antes do abate e depois do abate, são controladas. Então, nós precisamos estar junto, dando para a população, a sociedade, o consumidor e o mercado essa firmeza de que a carne de Rondônia, a carne do Brasil, é uma carne boa, é uma carne forte.